Olá galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês novamente. Gente, estou aqui hoje na rua Tritão, que é aqui em cima, com a cruzada aqui da rua Polar, tá? Eu estou aqui porque é meio que um desabafo esse vídeo, tá? Vamos lá. Olha aqui desse lado aqui, entulho e lixo. Ali do outro lado, descarte de imóveis, entulho e lixo também. Ali embaixo, a mesma coisa, aqui em cima a mesma coisa. Pô gente, vamos colocar a mão na consciência, né? Pô, a prefeitura, ela faz a parte dela. A gente vê, a gente está lá cobrando, a gente tem os resultados do que a gente cobra na prefeitura. O problema é esse. A gente vai lá, a gente faz um pedido para poder ajudar vocês, que estão vendo o vídeo, vocês que chamam a gente aqui, tá? E a gente se depara com essa situação, a gente manda limpar. Passa um mês, está sujo de novo. E não é pessoas de fora que fazem isso, é pessoas daqui da região que fazem isso e continuam fazendo isso. Aí depois, na época de eleição, vai vir alguém e fala, ah, porque a prefeitura não faz nada. Como a prefeitura não faz nada, gente? A gente vai lá, faz, está em cima, a gente está na câmara, a gente está no plenário, a gente está em todos os locais cobrando, pedindo as coisas e as coisas acontecendo da forma correta. Aí a gente faz tudo isso para você. Aí você vem cá, me joga lixo aqui, me joga entulho aqui na região, tá? E depois você vem falar que a gente não faz nada, né? Porque a prefeitura não faz nada. Pô, pelo amor de Deus, coloca a mão na consciência, gente. Eu já estou cansado de passar aqui, pedir, limparem, passar dois, três dias, pessoal jogando entulho, pessoal jogando lixo. Pô, gente, por favor, vamos colocar a mão na consciência. Eu acredito que ninguém aqui é mais criança, ninguém aqui é irresponsável. A gente tem ecoponto, a gente tem locais para fazer esse descarte correto. Eu não sei se é falta de educação mesmo ou, como eu vou dizer para você, eu não sei, cara. De verdade, eu fico até constrangido de falar isso, né? Das pessoas que residem... Não posso falar que é as pessoas só que residem aqui na região, mas as pessoas próximas ao local. Infelizmente, isso é uma rotina que já está acontecendo há muito tempo. Tá, então, cara, coloca a mão na cabeça. Ali embaixo, o nosso vereador Gilson Barreto liberou a emenda, fez um canil aqui para abrigar os cachorros que estavam aqui na rua, na região aqui de São Mateus, aqui na região da Zona Leste. E, pô, ficou muito bonito, ficou muito bacana, mas, infelizmente, os moradores continuam jogando lixo aqui, jogando em tudo aqui. E até quando a gente vai ficar dessa forma? Não dá. Tá bom, gente? Então, assim, isso foi um desabafo. Eu acredito que vocês entendam o que eu estou falando. Vocês que residem aqui na região de São Mateus sabem como é que é essa parte. A gente está tentando brigar para cada vez mais a gente conseguir evoluir essa parte e esse processo. Tamo junto, vamos para cima. Juntos é nós.